Notícia da madrugada, atenção quadrilha, fraudava cartões de um bilhete único aqui de São Paulo, hein? Essa quadrilha foi presa. Policiais do DEIC flagraram um dos suspeitos vendendo esse bilhete pela metade do preço bem em frente a uma estação do trem aqui na capital paulista. Mas a polícia foi e cadeia neles. Os cartões são considerados um cheque em branco. Pelo computador, os criminosos conseguiam carregar em cada um deles um valor de até 500 reais. Dinheiro que nunca existiu, mas valia como crédito. Para não chamar tanto a atenção, os golpistas abasteciam os cartões com valores considerados pequenos, entre 80 e 90 reais no máximo. Os cartões eram oferecidos para as pessoas que estavam na fila do bilhete único. E eles eram vendidos pela metade do preço do que estava no crédito. Por exemplo, se o cartão estivesse com 25 reais de crédito, ele era vendido por 12 reais e 50 centavos. Para provar a quantidade de crédito do cartão, os criminosos mostravam esta máquina, que lê quanto cada cartão tem. A polícia chegou até os suspeitos depois de flagrar um deles, vendendo o cartão em uma estação de trem em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Dois dos quatro suspeitos conseguiram fugir. O delegado acredita que os criminosos estavam com os cartões que pertencem à SP Trans porque furtaram os objetos. Os cartões, quando foram subtraídos ou mesmo retirados dos postos de abastecimento, foram realizados por pessoas que possam ter dado informações privilegiadas. Os homens presos vão responder por formação de quadrilha, estelionato e fraude de documento público.